O secretário da Defesa Norte-Americana, Jim Mattis, falou com jornalistas antes de aterrar esta terça-feira em Cabul, para uma visita surpresa, duas semanas após a oferta do presidente do Afeganistão para negociações de paz com os talibã, mesmo que não haja uma sólida posição comum junto destes. Há um interesse que notamos do lado dos talibãs. Tivemos alguns grupos de talibãs, grupos pequenos, que começaram a aproximar-se ou a expressar algum interesse em negociar. Em outras palavras, pode ser que não seja a totalidade dos talibãs. Isso seria esperar demasiado, mas há elementos dos talibãs claramente interessados em falar com o governo afegão. Negociações sem pré-condições foram oferecidas por Ashraf Ghani, mas os talibãs querem negociações diretas com os Estados Unidos, alegando que o governo de Cabul é ilegítimo e imposto pelas forças de apoio ocidentais. Um ataque a um posto militar na província de Takar, na passada quinta-feira, vitimou seis soldados afegãos e feriu outros cinco. Os talibã reivindicaram o ataque.